DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? E aí Ela terminou comigo e acha que eu tô sofrendo Terminou comigo e acha que eu tô sofrendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo É o Renan, é o Pet Bob, esse é o novo lançamento Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Tá sabendo, tá sabendo, sua amiga eu tô comendo Hoje faz um mês que eu me separei Prefiro bater punheta, mas não volto pra minha ex Prefiro bater punheta, mas não volto pra minha ex Prefiro bater punheta, mas não volto pra minha ex Eu não aguento mais, minha ex tá me ligando Eu não aguento mais, minha ex tá me ligando Acho que tá com saudade de sentir a piroca em casa Acho que tá com saudade de sentir a piroca em casa Deu mole pra nós, nós tá tacando na xereca Taquei pica, taquei pau e no final foi tchau colega Taquei pica, taquei pau e no final foi tchau colega Tchau DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Ritmo dos Flux